A gente parou, todo tipo de conversa, a gente estava focado nesse campeonato, o objetivo era o título, termina hoje, então agora a gente vai sentar e conversar, o Corinthians quer que ele fique, o senhor já deixei muito claro, ele sabe disso e agora ele vai ter que tomar uma decisão, mas sem essa pressa toda para que a gente tome a melhor decisão e interromper o trabalho ou não, vamos interromper o trabalho quando acabar a temporada, a gente tem sete jogos, a gente ficou o campeonato inteiro entre os quatro, agora nas últimas duas, três rodadas até o quinto lugar, então a gente tem muito ainda que fazer, o trabalho continua, como eu coloquei, a gente vê uma evolução, a gente está satisfeito, o Corinthians na minha opinião fez dois excelentes jogos nas finais, muito diferente do que muitos imaginavam e falavam da diferença dos dois times, por isso a gente sai muito orgulhoso porque o Corinthians jogou muito a bola, principalmente nesse segundo tempo, podíamos ter virado o jogo no tempo normal e faz parte do futebol, eu acredito muito em merecimento, mas dessa vez eu acho que o Corinthians merecia, não deu certo, mas a gente segue trabalhando agora para que a gente dê alegria para o torcedor nos próximos campeonatos.